Salve galera do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mossfarm. Eu sou Ivan Dic Timba criador e dono do canal Mossfarm. No vídeo de hoje eu vou falar sobre coleta de amostras de sul. Isso mesmo se você está curioso em saber como é que é feita a coleta da amostra de sul, quais são os procedimentos certos para fazer a coleta da amostra de sul e quais são as ferramentas usadas para fazer a coleta da amostra de sul você está no local certo você vai aprender tudo isso nesse vídeo dizer que este é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre produção da cebola então como é que vai ser vamos falar desde o passo um que é sobre a coleta da amostra de sul até a colheita então se você quer saber como é que é produzida a cultura da cebola não perca fique ligado ao canal Mossfarm. Então galera porque que nós fazemos coleta da amostra de sul, porque que nós precisamos fazer isso, porque que nós precisamos fazer análise de sul. Bem como nós sabemos o solo é aquela camada em que vai crescer a nossa cultura aquela camada superficial onde cresce a nossa cultura então o solo ele não só suporta a planta, suporta a raiz, é o sítio onde crescem as raízes mas ela também fornece água e fornece nutrientes então nós precisamos fazer análise de sul, nós vamos trabalhar no certo tipo de sul, nós vamos colocar a nossa cultura lá nós precisamos saber qual é a condição condição química assim como física do nosso solo, será que o nosso solo vai ser capaz de sustentar a nossa cultura e nos dar as produções que nós desejamos então é por isso que nós fazemos a coleta da amostra de sul e depois mandamos para o laboratório para nós temos os resultados para saber se o solo sim é capaz de suportar a nossa produção ou são necessários fazer algumas correções então é por isso que é super importante nós antes de produzirmos, antes de planificarmos as nossas adubações como é que vão ser nós temos que tirar a amostra de solo e enviar para o laboratório para ter os resultados sobre como é que o nosso solo é então essa é a importância de fazer coleta de solo e eu recomendo isso a todos os agricultores antes de nós colocarmos a nossa cultura pelo menos uma vez por ano nós devemos fazer a coleta da amostra de solo para saber o estado do nosso solo então o método que eu vou mostrar no vídeo nós usamos o GPS então nós georeferenciamos a nossa área com o GPS neste ponto 10 hectares nós vamos tirar a amostra em 10 pontos nós vamos escolher 10 pontos já georeferenciamos esses 10 pontos e ao redor desse ponto nós vamos chegar no ponto georeferenciado e vamos tirar 4 sobre amostras ao redor deste ponto então essas 4 sobre amostras depois vão ser juntadas e vão formar uma amostra então esse procedimento é feito para toda a área de 10 hectares então depois vamos sair da nossa área com 10 amostras então o método que se usa se nós tivermos a usar o GPS nós usamos o método zig zag o agricultor entra na área e em zig zag ele vai colhendo pontos escolhendo pontos nesses pontos ele vai tirar sobre a amostra e porque é em zig zag porque nós queremos ter representatividade sendo a coleta de solo um procedimento simples nós precisamos de poucos materiais mesmo é precisamos apenas de uma pá pode ser usada a pá eu aqui tenho uma pá mas podemos usar também a sonda como vão ver no vídeo nós usamos aqui a sonda mas para quem não tiver a sonda pode usar a pá e aí o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto